Olá meus amigos, eu vou apresentar para vocês, esse aqui é um Fiat Punto Essence 1.6, 16 válvulas, ano 2011, carro muito bonito, um design conceituadíssimo, vou mostrar mais detalhes aqui para vocês, o carro é completíssimo, com faróis de milha, rodas de liga leve, uma olhada na lateral do carro, o carro é ano 2011, muito bem, cuidado, já com o motor e torque, mostrar aqui a parte interna para vocês, esse carro vem com o kit criativo, carro completo com vidro elétrico nas portas dianteiras, retrovisores elétricos, travas elétricas, ajuste de altura do banco do motorista, abertura interna do porta-malas e tanque de combustível, computador de bordo, faróis de neblina, controles de som no volante, atendimento telefônico, volante com ajuste de profundidade e altura, o câmbio é manual de 5 velocidades, ar-condicionado, CD player original com MP3 player, uma olhada na amplitude do carro, um design conceituadíssimo, o carro é muito bonito, 1.6, 16 válvulas, um hatch, um excelente custo-benefício, vou mostrar aqui a parte de passageiros para vocês, 3 encostos de cabeça, uma olhada como acomoda muito bem uma família de 5 pessoas, esse é um Fiat Punto 1.6, 16 válvulas, ano 2011, carro no modelo Essence, um excelente custo-benefício, devido ao seu motor, a sua agilidade, mostrar aqui o porta-malas para vocês, uma ótima amplitude de abertura, além do ótimo acabamento, inteiro revestido em carpete, um carro muito bonito realmente, está querendo um hatch com excelente custo-benefício, um carro novo, que tem um design muito atrativo, esse é o carro para você, é um Fiat Punto Essence, 1.6, 16 válvulas, o carro é completo, com rodas de liga leve, faróis de neblina, controles de som no volante, som original, câmbio manual de 5 velocidades, e está à venda aqui na Classificarros, entre em contato conosco pelo telefone 19-3243-6665, e acesse o nosso site, vocêdecarro.com, e tire suas dúvidas com um de nossos consultores, e venha fazer parte do grupo de amigos mais satisfeitos que compraram um semi novo aqui na Classificarros, é meus amigos, esta é a Classificarros, negociando veículos e fazendo amigos.